Oi gente, vamos dar continuidade aí à nossa palestra, né? A respeito da importância do estudo do solo na construção civil. Chegamos ao nosso módulo 4, tá? E agora a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito de fundações. Vimos até agora, né? Alguns princípios básicos que a gente tem aí no estudo do solo, a mecânica dos solos, por assim dizer, a nossa disciplina mecânica dos solos, tá? Vimos aí um pouquinho de tensões atuantes no solo, a respeito de como a água trabalha aí, a depender da constituição do solo que eu tenho, se eu tenho um solo mais grosso, se eu tenho um solo mais fino. Vimos alguns métodos diretos de investigação, falamos bastante aí da sondagem SPP, né? Muito importante dentro do ramo da construção civil. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho de fundações rasas. Fundações rasas eu optei em abordar para vocês, tá? Um pouquinho a respeito de como que eu faço para determinar a capacidade de carga do meu solo, relacionando isso com a capacidade de carga admissível, a minha tensão admissível, tá? Depois disso a gente vai ver algumas determinações de recalque nessas minhas fundações rasas, como que eu calculo o meu recalque na minha fundação. E por último aí, como determinação dessa minha capacidade de carga e essa determinação conhecendo esses meus recalques limites, eu vou resolver um exemplo bem básico, tá? De dimensionamento de sapata, como é feito. Um exemplo bem simples, só para uma noção básica mesmo, que é feito esse tipo de dimensionamento, tá? Não vou adentrar um conhecimento muito específico, até porque, né? Essa palestra, assim como as demais, não são voltadas somente para um ano dos cursos, não é só para o terceiro, quarto ou quinto ano do curso de engenharia civil ou terceiro e quarto da tecnologia, tá? Então, é mais para mostrar para vocês como que se inicia os cálculos específicos, tá? Bom, iniciando lá, então, a parte de fundações rasas, como eu disse, né? Vou dividir aí em capacidade de carga do meu solo relacionado à minha fundação rasa. Então, eu vou ter uma ligação entre solo e fundação, tá? Para eu conseguir determinar essa capacidade de carga. a depender do dimensionamento dessa minha fundação rasa, a capacidade de carga desse meu solo é diferente, tá? Vamos ver aí alguns exemplos de como eu faço, como são os cálculos, né? De recalque de fundação rasa, tá? E um dimensionamentozinho mais simples, como eu havia falado aí agora. Tá, gente? Iniciando lá a capacidade de carga, o que é a capacidade de carga do meu solo? Vai ser uma pressão na qual, aplicada o meu solo por fundação direta, entendam, fundação direta aqui como fundação rasa, tá? Vai causar a sua ruptura, vai causar a ruína do meu solo. Então, eu não posso usar a capacidade de carga, esse tensão R, para dimensionamento. Dentro disso, insiro para você a noção de tensão admissível, que é a minha tensão, a minha capacidade de carga do solo sobre um fator de segurança. Com essa tensão admissível, eu posso trabalhar no dimensionamento das minhas fundações rasa, tá? A gente divide essa capacidade de carga, o nosso chamado fator de segurança. O fator de segurança, vocês já devem ter ouvido falar, é aquele cara que assegura para mim, conforme os vários aspectos que eu vou ter ali na minha construção, tá? De incertezas, ele engloba todas as incertezas que eu tenho no meu projeto, de forma ponderada, tá? Por meio de estatística, é um fator de segurança, onde me permite aí que eu transforme essa minha capacidade de carga do solo numa pressão admissível. Usamos essa tensão aí admissível conforme necessário nas minhas fórmulas teóricas, nas minhas provas de carga, tá? Eu faço a minha prova de carga, obtenho uma tensão de ruptura, utilizo um fator de segurança e obtenho a minha tensão admissível, tá? E por experiência também, conforme cada região que eu encontro determinado solo, eu consigo determinar essa minha tensão admissível, tá? Normalmente, para fórmulas teóricas, a gente usa um fator de segurança entre 2 e 3, tá? Para fórmulas teóricas e para provas de carga. E temos um limite aí, um fator de segurança, normalmente, entre 2 e 3, que a gente faz uso para a determinação dessa nossa tensão admissível, tá? Essa minha capacidade de carga, a minha tensão R, vai variar bastante conforme alguns fatores também, conforme o tipo de solo que eu tenho. Se eu tenho um solo mais estável, um solo mais coeso, o estado do meu solo, como esse meu solo se encontra, tá? A dimensão e forma da minha sapata, se eu tenho uma sapata retangular, se eu tenho uma sapata quadrada, a altura dela também interfere aí na determinação dessa minha tensão R, tá? E a profundidade da fundação também vai determinar aí, vai interferir e influenciar essa minha capacidade de carga, tá? Cabe a gente adicionar aqui o nosso conceito de resistência, de resalhamento do nosso solo, tá? O nosso solo resiste a alguma pressão extra, uma sobrecarga, ó, pela sua resistência ao cisalhamento, onde a gente tem aí uma parcela de coesão, lembra da coesão que a gente falou lá atrás? E do ângulo de atrito? Coesão vai ser maior em solos mais argilosos e o ângulo de atrito maior em solos arenosos, tá? Por que isso? Porque nas argilas a gente tem grãos com uma porosidade menor e essa coesão, ela trabalha de forma a formar uma cola, uma tensão onde provoca essa ligação dos meus grãos, tá? E já no ângulo de atrito, a gente tem um ângulo de atrito maior em solos mais puxado para o arenoso, por quê? Porque quando eu tenho uma partícula de solo maior, o meu atrito, consequentemente, vai ser maior. Então, por isso que eu tenho em solos mais arenosos, onde a gente observa a predominância de grãos maiores, né? O ângulo de atrito, logicamente, vai ser maior também. Antes de eu falar da fórmula geral de Terzaghi, a fórmula geral de Terzaghi é o que a gente utiliza para determinar essa tensão R aqui, essa capacidade de carga. Agora, cabe eu falar antes, né? Porque depois a gente vai observar que para cada caso desse aqui, ruptura geral, eu uso a fórmula de um jeito e ruptura local eu uso a fórmula de outro jeito, tá? Então, vocês vão ver que vão ter tabelas distintas para ruptura geral e tabelas diferentes também para ruptura local, tá? Tá, mas o que é ruptura local e o que é a minha ruptura geral? A ruptura geral, ela está ligada a quando realmente ocorre a ruptura do meu solo, tá? Então, é esse meu dimensionamento de tensão R para o caso de ruptura, para o caso de ruína do solo. E no caso da ruptura local, tem mais a ver com o processo de deformação excessiva, ocorre em solos mais deformáveis. É semelhante àquele conceito que a gente tem lá em resistência dos materiais, tá? Se eu tenho uma ruptura geral, o solo não me alerta disso como uma deformação excessiva, tá? Ele simplesmente rompe e já na ruptura local eu já consigo visualizar isso porque o meu solo é bastante deformável. Então, a gente tem aí para ruptura geral um solo mais rígido e para ruptura local um solo mais deformável. Então, aí, para ruptura geral a gente tem as argilas mais compactas, né? Desde rígida até a mais dura e para solos deformáveis, mais as areias fofas ou até a mesma argilas moles ou médias, tá? Então, é dessa forma aí que a gente subdivide a nossa fórmula geral de terzague. Vocês vão compreender isso melhor quando mostrar para você a nossa tabelinha, as tabelinhas que a gente utiliza para fazer esse cálculo, para fazer o cálculo da nossa fórmula geral de terzague que determina a minha tensão R, que eu já falei, que é a minha tensão de ruptura do meu solo, tá? Essa é a fórmula geral de terzague para solos rígidos, ou seja, ruptura geral, tá? O solo não me avisa, eu não tenho nenhum tipo de deformação aparente de que vai ocorrer uma ruptura, tá? Então, essa fórmula geral de terzague é a fórmula que a gente utiliza para determinar a tensão R, tá? Bem no prestitivo mesmo, porque é muito importante dentro de fundações rasas. Dentro dela tem uma parcela de coesão, uma parcela de sobrecarga e uma parcela de atrito, tá? Observem aí essas minhas incógnitas que eu tenho, tá? Na parcela de coesão eu vou multiplicar pelo meu coeficiente da capacidade de carga e por um fator de forma relacionado à coesão. Depois, para sobrecarga, um coeficiente de capacidade de carga relacionado à minha sobrecarga e um fator de forma também relacionado a ela. E eu também vou ter a minha parcela de atrito, onde eu vou precisar multiplicar aí pela minha menor dimensão da sapata, tá? Pelo meu peso específico do meu solo, que aparece ali também, e pelo coeficiente de capacidade de carga e por um fator de forma relacionado ao peso específico do meu solo, tá? Vocês vão ver que a gente pode subdividir mais pra frente. Essa fórmula, ela é dividida em solos rígidos, ruptura geral, e em solos mais fofos, mais moles, ruptura local, tá? Então, esse é o caso de utilização da fórmula geral de Terzag para ruptura geral. E essa daqui é a fórmula geral de Terzag para ruptura local, onde eu tenho essa maior deformação aparente, que eu consigo observar mais uma certa deformação, tá? Mesmo princípio da ruptura geral, tá? Eu tenho uma parcela de coesão, uma parcela de sobrecarga, uma parcela de atrito. Mesmo as incógnitas. O que vai mudar? Eu vou ter uma coesão reduzida, que vai ser o meu selinha, que vai ser dois terços da minha coesão total usada lá para solos rígidos, tá? Um ângulo de atrito reduzido também. Porque nesse caso aqui, gente, não é onde ocorre realmente a minha ruptura, tá? Então, significa que esses meus fatores de resistência são menores. Por isso que eles são reduzidos. E eu tenho os meus fatores de capacidade de carga também reduzidos. Lembrando, né, que tanto para a ruptura geral quanto para a ruptura local, eu preciso do ângulo de atrito. Para conseguir determinar esses Nzinhos que aparecem aí, que são os meus coeficientes de capacidade de carga, tá? Então, eu tenho N'C, N'Q e N'G, que correspondem ao peso específico, tá? Czinho coesão, Qzinho carga, tá bom? Então, é assim que a gente divide a nossa fórmula geral de terzário para solos rígidos e para solos deformáveis. Solos rígidos, atenção, é solos deformáveis também. O que vai mudar vai ser a minha coesão, meu ângulo de atrito e os meus fatores de capacidade de carga, que são os meus N's, tá? Olha aqui na tabelinha que a gente utiliza para determinar esses meus fatores ou coeficientes de capacidade de carga, tá? Que são os meus N's. Ó, aqui ele aparece como N, né? Nc, Nq, N'Gama para solos rígidos, ruptura geral. Eu estou apontando para a tela, se vocês não conseguem, não sei, acho que não. Nc, Nq e N'Gama, aqui, ó. Acredito que apareça o meu mouse aí, tá? Para ruptura geral, tá? E voltando aqui, N'C, N'A e N'Gama. Nossa, aqui cortou, mas não é em sobrecarga? Não é A, é Q, tá? Aqui não cortou, ó. É Q, N'Q e SQ, tá? Cortou, acho que não era para eu montar o slide. E aqui a gente pega para ruptura local, então, N'C, N'Q e N'Gama. Por isso que a gente subdivide também nas tabelas, tá? Porque a gente tem N's diferentes, a gente tem capacidade de cargas diferentes. Vocês podem observar que as minhas capacidades de carga para ruptura local, em todos os casos, vão ser menores que para ruptura geral. E para eu determinar esses meus coeficientes, eu preciso determinar o meu ângulo de atrito do meu solo, tá? E aqui já tem os meus fatores de forma, não alteram, são os mesmos aí, tanto para solo deformável quanto para sólido rígido, respectivamente, ruptura local e ruptura geral, tá? Eu tenho esses meus fatores de forma, que vai variar conforme a forma da minha sapata. E lembrando aqui que a gente está falando de fundação direta, fundação rasa, tá? Temos aí a determinação de SC, SQ e S gama para os meus três tipos de sapato. Se eu tenho uma sapata corrida, quadrada ou circular. No caso de eu ter sapatas retangulares, com esse caso em específico aqui, L maior que B ou entre 3B e 5B, eu posso utilizar e eu admito fatores de forma para essa minha sapata. Lembrando que B é a menor dimensão da minha sapata e L é o comprimento dela, tá gente? Por isso que a gente utiliza aqui essa regrinha para sapatas retangulares. A gente tem fixo esses valores aqui, tá? Já que não aparece na minha tabela. Então, para determinar os meus coeficientes de capacidade de carga, venho nessa tabelinha aqui, onde apresenta os meus Nc, Nq e N'gama, pego os meus fatores, a depender do tipo de ruptura que eu tenho para calcular a minha tensão R, a minha capacidade de carga para o meu solo, e aqui eu pego os meus fatores de forma, que são os mesmos, tanto para a ruptura geral, quanto para a ruptura local. É bem complexo mesmo, essas várias tabelinhas que a gente precisa trabalhar aí e analisar os nossos casos separadamente para conseguir fazer o cálculo da minha tensão R. Além dessas definições que Terzaghi trouxe para a gente, tem um carinha chamado Skempton, que ele propôs ainda que a gente dividisse a fórmula geral de Terzaghi para argila e para areia. Por quê? Porque se as minhas areias resistem mais pelo ângulo de atrito e as minhas argilas pela minha coesão, significa que nas areias eu vou ter uma anulação da minha coesão, e nas minhas argilas eu vou anular o meu ângulo de atrito na fórmula. Então, para facilitar, Skempton propôs para a gente uma fórmula de tensão R para argila pura e uma fórmula de tensão R para areia pura. Lembrando, gente, que essa fórmula aqui eu vou utilizar ela que nem tensão R para argila pura. Nesse caso aqui, é para ruptura geral, para ruptura local mantenho aquela minha regrinha lá atrás, tá? Para areia pura, mesma coisa, eu tenho essa fórmula aqui, mas para ruptura local eu uso a minha coesão, nesse caso aqui a coesão é igual a zero, né? Mas eu vou usar os meus Ns reduzidos, tá? N-Gam, N-Q e N-Gam. Então, ele propôs para a gente essa divisão em argilas puras e areias puras. Por que puras? Porque isso me dá a certeza de que em argilas puras o meu ângulo de atrito é zero, porque ângulo de atrito é um fator que está presente nas areias. Então, se eu tenho uma argila pura, significa que eu não tenho nenhuma porcentagem de areia nessa minha argila. Então, eu me asseguro de que o meu ângulo de atrito é igual a zero. Nas areias puras, mesma coisa relacionada à coesão. Se eu tenho uma areia pura, significa que a minha coesão é igual a zero e que eu tenho a predominância de resistência somente pelo meu ângulo de atrito. Tá? Como o que depende do meu ângulo de atrito lá atrás é o meu N, vocês vão ver que nas argilas puras a gente não tem o fator N, ele é igual a zero, tá? Nenhum dos três. Beleza? E, para as areias, a gente tem uma coesão igual a zero. Beleza? A gente estabelece aqui que o NC em argilas puras igual a 5,7. Tem a dedução completa de toda essa... essa definição apresentada aí por Schenkel, tá? Mas eu não... eu resolvi não abordar ela a fundo aqui que eu acreditei que ia ficar muito teórico, muito massivo, tá? Então, Schenkel propõe para a gente aí por meio de suas definições a divisão de tensão R para argila pura e para areia pura. Esse meu MC ali em argila pura ele estabelece igual a 5,7 que é quando o meu ângulo de atrito é igual a zero. Por isso que ele já fixa esse meu 5,7, tá? E o NQ também. O NQ igual a 1,0 porque é quando o meu ângulo de atrito é igual a zero. Ele estabeleceu e fixou isso como dá para vir lá nas deduções que ele faz para facilitar a utilização da fórmula geral. Tá? É... além disso finalizada essa parte aí de determinação da capacidade de carga que deu para compreender bem como que a gente utiliza essa fórmula. Então, por meio dessas equações dada aí valores correspondentes à coesão de um solo à sobrecarga que eu vou ter e ao atrito eu consigo determinar essa minha capacidade de carga. Tá? então a gente consegue ver como desde fundação direta a gente tem uma relação forte com as outras com os outros módulos que a gente viu. A gente precisa conhecer alguns parâmetros do solo para conseguir adentrar em fundações. Por isso que mecânica dos solos é fundamental você obter o conhecimento em mecânica dos solos para compreender fundações para assimilar a importância de mecânica dos solos dentro do dimensionamento das fundações. finalizada essa parte de determinação de capacidade de carga a gente também tem o nosso chamado recalco em fundações recalco vocês já devem ter ouvido falar é quando eu tenho aí uma alteração no caso das minhas fundações elas elas recalcam elas elas podem afundar né e causar aí futuramente alguma patologia na minha construção acima devido aí a um mal dimensionamento uma falta de previsão construir uma fundação não adequada aquele tipo de solo tá eu tinha um solo mais mole e eu não sabia disso eu não previa eu pulei alguma etapa de investigação do meu solo eu não executei o número de sondagens adequado naquele meu terreno tá isso daí é muito importante porque se eu não executo o que eu tenho em norma se até o que eu tenho em norma pode me dar uma liberdade de questionamento será que no ponto que eu não fiz sondagem não existe alguma coisa e tudo mais por isso quando a gente realiza sondagem a gente realiza ali nos pontos onde eu tenho uma maior solicitação de carga normalmente tá pelo menos então onde vem os meus pilares que solicitam maior carga desse meu solo dessa minha fundação tá então se eu não executo lá a quantidade adequada de sondagens conforme a dimensão do terreno ao qual eu vou construir a gente tem aí uma quantidade x que varia a quantidade x de furos de sondagem que varia conforme a área do meu terreno tá então se eu não executo o que a norma estabelece pra mim pode acontecer por exemplo de eu executar um furo acreditar que cheguei na minha rocha mãe né onde eu vou apoiar a minha fundação e na verdade aquilo que se tratava de um matacão que é um bloco de rocha isolado construo a minha edificação naquele construo o pilar de maior solicitação da minha edificação naquele ponto e obviamente dentro de um ano ou até menos tempo que isso tenho aí um recalque que vai gerar um custo de reparo gigantesco pra mim lá na frente por isso que é importante a gente conhecer o nosso solo fazer as nossas sondagens necessárias seguir o que está estabelecido em norma porque é a norma que me respalda tá então adentrando aí nessa etapa de recalque novamente a gente também subdivide o nosso recalque em recalque inicial recalque por adensamento e recalque por compressão secundária tá é o meu recalque total é a soma de todos esses meus recalques tá o meu SI vai ser o meu primeiro recalque que ocorre no meu solo devido a deformações chamadas de deformações elásticas tá que elas são recuperáveis e esse meu recalque elástico ele ocorre justo depois da aplicação da minha carga tá e ele é mais importante aí em solos arenosos por quê? porque recalque em solos arenosos ocorre de forma mais rápida do que em solos mais argilosos solos argilosos a gente tem aí uma demora maior que ocorre no nosso chamado recalque por adensamento tá um tempo maior pra esse meu solo recalcar até porque eu tenho uma menor quantidade de vazios do que em solos mais arenosos tá tem o meu SA o meu recalque por adensamento o meu recalque por adensamento ele tá mais corresponde aí tá mais ligado né a minha expulsão de água ou ar dos meus vazios tá vai ser um processo que vai ocorrer de forma mais lenta e vai depender da minha permeabilidade do meu K que a gente viu no nosso módulo passado no nosso módulo retrasado tá e ele é muito importante em solos argilosos então o SI ele vai ser maior em solos arenosos que é esse meu recalque imediato e o meu SA que é o meu recalque por adensamento ele vai ser maior em solos argilosos tá nós também temos aí o nosso SCS que é o nosso recalque por compressão secundária que é aquele recalque que ocorre depois do recalque por adensamento é o meu terceiro recalque a gente divide esse recalque aí que ocorre em tempos de ensaio tá e esse meu SCS ele ocorre devido ao rearranjo estrutural depois que eu coloquei essa minha carga ocorreu esses meus dois primeiros recalques essas minhas partículas de solo elas tendem a se rearranjar a se relocar nesse meu solo tá e a gente tem aí esse chamado recalque por compressão secundária devido aí algumas tensões desses elementos que é as tensões que ocorrem em contato grão a grão tá normalmente aí com o calco de fundações a gente despreza esse recalque por compressão secundária porque ele é bem baixo comparado aos demais tá aqui nesse slide eu coloquei os prédios lá da Orla de Santos pra gente recordar acredito que eu falei já no outro módulo a respeito dos recalques que aconteceram lá durante depois de alguns anos que esses prédios foram executados na década de 70 esses prédios já começaram a apresentar recalques muito excessivos e como eu disse foi executado um tipo de fundação mais rasa por quê? porque lá na Orla de Santos caso fosse ser executada uma fundação profunda a necessidade de escavação seria muito grande mais de 50 metros de profundidade que eles encontrariam aí uma estabilidade pra fundação profunda por isso os engenheiros da época optaram por executar uma fundação mais rara sabiam que ocorreria algum tipo de recalque mas eles acreditavam que esse recalque ocorreria de forma uniforme o que não aconteceu na imagem dá pra ver esse primeiro prédio aqui bastante inclinado existem prédios aí com diferença de inclinação de quase quase 2 metros tá? então fica feio e não não aparentam não parece ser agradável pra quem mora pra quem ocupa aí essas edificações devido a isso o doutor da USP propôs a recuperação desses edifícios onde foi utilizado o macaqueamento hidráulico onde eram inseridas levantava inseriam chapas cerca de 5 milímetros somente por dia conseguia levantar dessas edificações mas foram recuperadas deu certo o gasto foi bem alto mas devido ao prejuízo social que isso gerou aí para os moradores para as construtoras para as construtoras compensou fazer essa recuperação dessas edificações tá? é um caso bastante interessante de recalque tá? é o que acontece esse deslocamento vertical na minha fundação que é a definição de recalque tá? recalque de fundação obra que é a matéria que a gente está aqui tá? e é algo real né? algo onde a gente consegue observar que já ocorreu e que caso aconteça em alguma obra o gasto futuro vai ser grande vai ser grande o prejuízo vai ser grande então por isso que é muito importante a gente fazer essas previsões projetar de forma adequada conhecer o solo que a gente tem para conseguir desenvolver o projeto de fundação de forma adequada conforme o projeto da superestrutura e tudo mais tá? é introduzindo aí agora como o meu recalque de fundação ele vai estar intimamente ligado a esses meus recalques de estrutura aí a gente tem alguns critérios de segurança a seguir critérios de deformação limite também eu tenho um recalque máximo suportado tolerado né? que vai me permitir uma certa segurança de que aquilo não vai chegar à ruína tá? então eu não posso dizer que eu não posso ter zero recalque tá? eu posso ter um recalque limite que é o que a gente chama de critério de deformação limite que é o máximo de deformação que a minha estrutura suporta a gente tem deformação gerada aí até mesmo por temperatura por diversos fatores que podem ocorrer aí na minha edificação então a gente tem essa chamada deformação limite é uma deformação aceitável pro meu recalque tá? essa minha toleração o que eu posso aceitar de recalque vai depender dos materiais que eu tenho na minha estrutura de qual é a velocidade daquele meu recalque eu tenho um recalque limite máximo e pode ocorrer em determinado período de tempo se ele ocorreu em um período de tempo muito menor significa que aquela velocidade de recalque foi muito mais rápido então daí eu já começo a me questionar se esse recalque é tolerável ou não tá? a finalidade da construção se eu tenho uma construção de uso comum pra habitação ou se eu tenho por exemplo uma construção uma construção industrial onde existem máquinas maquinários muito precisos tá? de medição por exemplo de construção onde eu não tolero aí recalque não pode existir nenhum tipo de recalque na superfície onde essas máquinas essas minhas máquinas estão alocadas tá? e localização da minha construção também varia conforme a cultura conforme as regras as normas de determinada determinada região tá? se eu tenho uma construção aqui no Brasil o recalque máximo tolerado vai ser um em outros países vai ser outro tá? vão ser outros recalques tolerados de estrutura por que que esses meus recalques ocorrem além desse do do dimensionamento de fundação de forma equivocada digamos assim né? esse meu recalque pode ocorrer devido ao rebaixamento do meu lençol freático ou seja eu tenho meu lençol freático em determinado nível e eu necessito rebaixar ele executo esse rebaixamento isso daí gera uma pressão maior no meu solo e consequentemente pode vir gerar um recalque nesse meu solo também tá? solos muito colapsíveis solos onde eu não tenho uma estabilidade considerável aí pra eu executar determinada construção escavações adjacentes como eu falei lá escavações vizinhas né? aquele recalque gerado é devido ao alívio de tensão então eu executo uma escavação aqui tô pegando parte do bulbo de tensões ali da minha edificação vizinha isso daí pode essa escavação pode gerar um recalque nessa minha edificação vizinha e vai dar dor de cabeça pra mim futuramente vibrações devido a algumas máquinas isso aí pode ocorrer muito em execução de pavimentação bem próximo bem próximo a edificações casas qualquer construção próxima que é um maquinário bastante pesado tá? então todos os compressores todo esse equipamento máquina de fresa e tudo mais tá? pode gerar pra mim uma vibração adjacente e vai gerar esse meu recalque nessa minha edificação tá? claro né? escavações de túneis também provoca esse meu chamado alívio de tensões e esse alívio de tensões pode ocasionar aí recalque em edificações próximas também tá? e quando eu tenho uma certa dificuldade de estimar esse meu recalque o solo não é um material linear então o solo é um material bastante heterogêneo a gente considera o solo homogêneo pra realizar os nossos cálculos mas o solo é um material heterogêneo ele não é uniforme dependente das amostras que eu coleto tá? eu não tenho a certeza de que todo aquele meu terreno eu vou ter um solo homogêneo isso não acontece na natureza na vida real digamos assim na prática né? variação nas minhas cargas que eu previ pra fundação ou seja quando eu quando eu determino uma carga acidental né? que são as nossas cargas variáveis por exemplo pode ser uma das cargas que eu previ que pode aumentar tá? por exemplo construir uma edificação lá pra utilizar como uma residência normal e futuramente transformou-se aquela residência numa academia onde as pessoas vão todas vai ter uma capacidade de lotação maior do que aquela que foi prevista pra determinação de solicitação tá? e eu posso ter aí diversos outros tipos de carga também que podem variar podem aumentar na minha fundação tá? é... imprecisão nos meus métodos de cálculo também pode gerar esse meu recalco tá? não tenho métodos tão precisos digamos assim então essa variação aí me impede de estimar de forma mais precisa esses meus recalcos tá? e os métodos de cálculo que a gente tem aí na mecânica dos solos como eu disse lá atrás o solo não é um material elástico linear mas a gente utiliza aí algumas equações considerando isso mas não são satisfatórios óbvio que não mas por enquanto não temos nada mais adequado nada melhor pra utilizar tá? na variação de cargas previstas a gente também pode ter a redistribuição de esforços considerei que os meus esforços se distribuiriam de uma forma e eles acabam se distribuindo de outra isso altera todo o meu processo de dimensionamento tá? todo o meu processo de previsão de carga de fundação e eu posso ter pontos também que eu não identifiquei aí na minha investigação como o solo é um material heterogêneo mesmo que eu execute conforme a norma me recomenda eu posso ter pontos aí onde eu não identifiquei determinada anomalia digamos assim nesse meu terreno nesse meu solo bom gente finalizada essa parte de determinação da minha capacidade de carga do meu solo de como ocorrem esses meus recalques em fundações rasas a gente consegue agora fazer o dimensionamento geométrico de uma sapata tá? é algo de forma bem simples vou apresentar a fórmula que a gente utiliza pra ir direto no exemplo tá? já pra inserir um pouquinho desse conceito pra tornar mais interessante como que a gente faz esse tipo de cálculo em fundações rasas tá? aqui a gente tem o exemplo pede pra gente dimensionar uma sapata pra um pilar ou seja vai chegar um pilar nessa minha sapata de 30 por 30 são as dimensões do meu pilar e esse pilar solicita aí pra mim 1500 kN e ele me dá a taxa admissível do meu solo igual a 03 MPa significa então que a minha tensão admissível no solo aquela que a gente viu lá atrás no começo que é a tensão R sobre o meu fator de segurança é igual a 03 MPa então como ele já me deu a tensão admissível no meu solo eu não preciso do meu fator de segurança porque eu já tenho a minha tensão admissível que é a tensão que eu posso requerer requerir do meu solo tá? que é igual a 03 MPa significa que o meu que a minha tensão R sobre o fator de segurança é igual a 03 MPa tá? então por exemplo se eu tinha uma tensão de ruptura igual a 06 e um fator de segurança de 2 significa que a minha tensão obtida tensão admissível obtida foi essa tá? tá como que eu vou dimensionar uma sapata pra esse pilar? bom eu tenho um pilar quadrado né? então um pilar de 30 por 30 obviamente vai ser mais econômico de eu executar uma sapata quadrada tá? então eu vou achar a área que eu preciso ter nessa minha sapata depois que eu obter essa área se eu tenho uma sapata quadrada eu vou tirar a raiz e eu vou obter os lados dessa minha sapata tá? simples assim como que eu vou achar a minha área? eu tenho uma regrinha chamada tensão é igual a força sobre área que acompanha a gente sempre tá? e eu tenho uma força e eu tenho uma tensão eu tenho a força que o meu pilar solicita e eu tenho a tensão admissível do meu solo então é basicamente é a área que eu posso distribuir essa minha força pra obter a minha tensão admissível no solo tá? então eu tenho a área igual a A vezes B nesse nosso caso aqui Azinho é igual a Bzinho tá? caso não fosse uma sapata quadrada a gente adentraria a outro tipo de dimensionamento dimensionamento de sapata retangular que é outro caso caberia aí alguma uma futura explicação ou dentro da própria disciplina de fundações a gente adentraria aos casos específicos de fundação direta que a gente tem esse aqui é só um exemplo simples pra pegar alguma noçãozinha de dimensionamento de sapato tá? então eu tenho aí ele me deu a minha tensão admissível em MPA preciso transformar pra KPA que eu tô trabalhando com kN tá? mantendo a mesma unidade então eu sei que 0,3 MPA vai ser igual a 300 KPA faço da forma a área igual a força sobre tensão só rearranjei tensão igual a força sobre a área tá? e obtenho aí uma sapata de 5 metros quadrados 1.500 sobre 300 vai dar 5 metros quadrados tá? obtive o meu azão faço tira a razão tira a raiz desse meu azão obtenho um azinho obtive um azinho aí de 2,24 metros então cada lado da minha sapata deve ter 2,24 metros mas pense comigo em um processo construtivo durante a execução é mais cabível que eu trabalhe com números não tão quebrados então por isso que a gente trabalha na dimensionamento de fundações arredonda aqui 5 centímetros pra cima sempre múltiplos de 5 centímetros arredondo pra cima então obteve aí um azinho igual a 2,24 metros vou arredondar pra 2,25 se eu tivesse obtido igual a 2,22 também arredondaria pra 2,25 metros se eu tivesse obtido igual a 2,27 arredondaria pra 2,30 metros tá? sempre de 5 em 5 centímetros pra facilitar a execução dessa minha sapata tá? e aqui a gente tem o desenho de como a gente faria e implanta essa minha sapata gente então essa é a planta é a planta de uma sapata então você tá olhando de cima tá? aqui esse quadradinho interno aqui é o meu pilar 30 por 30 tenho uma borda aqui pra iniciar a minha sapata de 2,5 centímetros tá? que a gente adota pra dar início a execução dessa minha sapata pra garantir uma maior segurança também tá? e aqui a minha sapata com 2,25 metros aqui tá 225 centímetros mesma coisa por 225 centímetros tá? então é assim um dimensionamento básico de sapata pra esse caso de pilar que chega aí em pilar quadrado com essa determinada carga tá? bom gente era isso que eu tinha pra passar a respeito de fundações diretas sendo assim finalizamos é o nosso penúltimo módulo aí da nossa palestra tá? o último módulo vai ser a respeito de fundações profundas vou fazer da mesma forma qualquer dúvida aí tô à disposição vou deixar o meu e-mail no questionário que eu vou disponibilizar ou aqui no mudo de alguma forma tá? vai estar disponível aí caso alguém tenha alguma dúvida caso deseje entrar em contato pra sanar qualquer tipo de dúvida tá? ou caso tenha dúvida e alguma resolução do questionário também bom era isso nos vemos no próximo módulo a respeito de fundações profundas até mais a respeito